Gente, para tudo! Sério, para! Olha só que bagança tá o meu cabelo! Gente, já faz mais de oito dias, uns nove dias que eu não lavo o meu cabelo, andei com a mão machucada, então não lavei, só andava com ele amarrado e ele ficou detonado. Mas eu tenho a solução. Hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês uma hidratação caseira, que você vai precisar apenas só de seu creme de hidratação, seu dipotenol, soro fisiológico e açúcar. Eu vou estar mostrando passo a passo como eu vou estar fazendo essa hidratação, mas vou logo avisando. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dê logo o seu joinha, por favor, aquele like que todo mundo gosta e compartilhe com as suas amigas, porque essa hidratação promete. Bom, vou deixar de enrolação, vou lavar meus cabelos aqui, gente. Hoje eu vou lavar, porque realmente eles estão precisando e a hidratação vai ficar daquele jeito. Eu vou mostrar a vocês. Bom, vamos lá para a nossa hidratação. Você vai estar usando qualquer um creme de hidratação, eu vou estar usando esse daqui. Eu vou estar colocando mais ou menos nessa vasilhinha, com uns três colheres de creme. Duas colheres de açúcar. Aqui tem duas colheres de sopa. Duas colheres de açúcar. Uma tampinha de pantenol. E uma colher do soro fisiológico. Agora vou misturar tudo. Deixar uma mistura bem. Uma gêmeazinha. E vou estar passando no meu cabelo. O açúcar que eu usei na hidratação foi o açúcar mais caro, porque ele contém mais nutrientes, propriedades do que o açúcar refinado. E o soro fisiológico. O pH do nosso cabelo é levemente ácido, por causa dos nossos hormônios. O soro tem o pH próximo da pele, assim regulando o pH do nosso cabelo, deixando com aspecto saudável. E ajuda a manter o equilíbrio, selando as cutículas, deixando os cabelos mais alinhados e com muito mais brilho. Bom gente, na minha hidratação, eu estou usando o açúcar, porque o açúcar tem um poder esfoliante, que sela as cutículas do nosso cabelo, tirando o ressecamento, a porosidade e o frizz. Ele vai absorver da cana de açúcar, a vitamina B1, B2, o ferro e o zinco, que são muito importantes no nosso cabelo. Devolvendo assim o brilho, a hidratação e deixando o cabelo bem mais leve. A hidratação e deixando o cabelo. A hidratação e deixando o cabelo. Bom, já finalizei. Acabei aqui de colocar a hidratação. Vou colocar uma sacolinha. E vou deixar o produto aqui, acho que foram 30 minutinhos, daqui a pouco eu estou de volta. Bom gente, voltei com mais um resultado de uma hidratação. E olha o que meu cabelo estava precisando. E muito, vocês viram no começo do vídeo como ele estava horrível. Mas eu dei um jeitinho dele. A hidratação ficou muito boa, gente. Meu cabelo ficou macio. Ele recebeu muito bem a hidratação, até porque ele estava precisando. Vejam só como ele ficou. Não sei, gente, se dá para ver direitinho. Mas, ó. Dá para ver. Ele está topando assim, gente. Está macio. Está com brilho. Está definido. Do jeitinho que eu gosto. Ele estava precisando. E eu dei o que ele queria. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de deixar o seu like. Compartilhe. Porque eu tenho certeza que suas amigas vão amar. Hidratação sempre é muito bom. É para qualquer tipo de cabelo. E não se esqueça de se inscrever no novo canal. Está certo?